Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento, localizado aqui na quadra M5, bloco 10, no Guajuviras, muito próximo aqui à Avenida 17 de Abril. Estamos aqui na sala do imóvel, então você vai perceber bastante itens de utilização pessoal, pois a família ainda reside no imóvel. Deixa eu mostrar em outro ângulo aqui a sala para vocês. Olha só. Com gesso, pontos de iluminação, ar-condicionado. É um apartamento de dois dormitórios. Aqui a gente tem o primeiro dormitório. Olha aí. Primeiro dormitório aqui, então. Aqui temos o segundo dormitório. O segundo dormitório do imóvel. Uma excelente iluminação natural, muito bem ventilada. Ali atrás nós temos a Avenida 17 de Abril, muito próximo. a posto de saúde, escola, comércio em geral. Então, uma excelente localização aqui no bairro. No banheiro, temos armário, box de vidro, chuveiro elétrico. E aqui temos a cozinha, cozinha com área de serviço, ali é o fundo da área de serviço, integrada. A cozinha, máquina de lavar e varal. Vou mostrar aqui. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse imóvel, a gente é uma visita com o de nossos corretores e venha você também fazer parte do quinto andar. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.